Hoje eu falei pra mulher lá pra não ficar comemorando antes da hora não Porque em dois meses já aconteceu dez acidentes comigo E em nenhum deles eu morri hoje mesmo Uma carreta bateu na minha moto, regaçou a moto e eu não machuquei nada Entendeu? Aí eu sou imortal, cara Eu posso falar que eu sou um cara imortal Porque em dois meses, nesses dois meses Aconteceram uma sequência de acidentes Tudo que era pra mim ter morrido Alguns vezes eu fiquei só todo machucado, todo ralado Com o pé podre, entendeu? Que fui picado por, não sei se foi cobra, se foi por aranha Que desgraça que foi Fui atropelado por pneu O pneu do carro soltou, bateu em mim Batida de carro, entendeu? Carro bateu em mim Queda, entendeu? E tô vivo, cara E boletim de ocorrência Por acidente, por BO Em menos de dois meses eu tô com dez já, cara Eu sou o cara mais cagado pra levar ferro no mundo Porque eu caio Eu levo prejuízo, eu machuco Os outros querem me matar É um tanto de coisa É uma sequência assim que Se você for contar pros outros É meio até que inacreditável Entendeu? Mas graças a Deus A mulher lá em casa Não preciso comemorar minha morte ainda não Porque Nem meus parentes Porque eu sou meio bem dizer imortal O Jesus tem um plano muito grande na minha vida, cara Porque O tanto de merda que eu faço O tanto de merda que acontece comigo E eu continuo vivo, cara E lutando aqui Eu tô correndo atalho de serviço Fazendo divulgação, cara Cara, seu filho da puta Seu preguiçoso vagabundo Você que fica vivendo a sua mãe Eu, em dois meses Aconteceu uma sessão de desgraça comigo Uma desgraça a cada dia, cara É picada de cobra É atropelamento de carro De caminhão De ônibus Daqui um dia eu vou ser atropelado Até por um avião Por um helicóptero Por um disco voador Entendeu? Por um ET de Varginha E continuo lutando Trabalhando, cara Aí vocês não comemoram a minha morte Por enquanto, não? Entendeu? Porque Jesus tem um plano muito grande Na minha vida, cara E vocês vão ver Seus putos arrombados Daniel, o imortal Seus putos prepotentes